Sem mentiras, sem fake news, sem Folha de São Paulo, nós ganharemos essa guerra. Queremos a imprensa livre, mas com responsabilidade. A Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil. Vocês não terão mais verba publicitária do governo. Imprensa livre, parabéns! Imprensa vendida, meus pêsames! Caiu Gustavo Bebiano, um dos homens fortes do governo do Bolsonaro e que foi presidente interino do PSL durante a campanha do Bolsonaro. Ele caiu por causa das denúncias dos candidatos laranja do PSL, que tinham recebido verbas monstruosas para receber um número de votos ridículo. Então foi anunciada a exoneração do Bebiano. Ele recebeu uma oferta de se mudar para uma embaixada em Roma, jogar o Bebiano lá para a Itália, mas ele não aceitou. E então agora ele estará fora do governo. No entanto, o ministro do Turismo ainda está envolvido nesse escândalo dos laranjas aí. Pode ser que esse assunto ainda repercuta mais. E não me parece, sinceramente, não me parece que esse assunto morreu. Eu acho que o Bebiano ainda tem muita coisa para contar. E pode ser que esse assunto aí, esse escândalo, essa crise no governo do Bolsonaro, ainda se desdobre e leve repercussões maiores no futuro. Não me parece que acabou isso aqui. Só que essa revelação desse escândalo, de a queda do secretário-geral da presidência, que é o Bebiano, foi uma grande vitória da imprensa. E mais em particular da Folha de São Paulo, e que hoje comemora 98 anos de desistência. Em certo momento da campanha do Bolsonaro, ele passou a atacar violentamente a Folha, porque a Folha fez denúncias ali ao longo da campanha. E logo após ele assumir, então se tornou uma das inimigas número um do Bolsonaro. E a Folha está batendo no governo com força. A impressão inicial que eu tinha, logo no começo, quando ele assumiu, quando ele ganhou a presidência, é que a imprensa, no geral, se curvaria diante do Bolsonaro. E você viu isso. Você viu alguns veículos sinalizando isso, né? E alguns realmente se dobraram, né? O SBT e a Record dobraram os joelhos para o Bolsonaro e estão dizendo amém. Mas, por outro lado, você vê ali a Folha de São Paulo, a própria Rede Globo, por mais surpreendente que isso possa parecer, o Estadão, as revistas da Editora Abril. Então você está vendo aqui uma reação da imprensa e exercendo, sem medo, o importante papel da imprensa no mundo, que é de fiscalizar e denunciar os erros do governo. Esse é o papel da imprensa. É o papel fiscalizador. De trazer à luz, de trazer à tona a sujeira que as pessoas querem esconder. Principalmente os políticos. E aqui eu não vou ser ingênuo, não, de achar que a imprensa é isenta, que a imprensa não tem nenhuma agenda secreta. A gente sabe que há interesses. É claro que há interesses. Eu penso agora que essa reação da imprensa, da Folha de São Paulo e de outros veículos também, é mais para o instinto de autopreservação mesmo. Eles viram que se o Bolsonaro assumiu o poder e controlar as rédeas da comunicação, como ele pretendia, de silenciar a oposição, de silenciar a imprensa, que sobraria para eles também. Então essa reação desses veículos aí tem muito a ver com esse instinto mesmo de fato de ou é ele ou é a gente. Ou o Bolsonaro estende seus tentáculos sobre os veículos de comunicação e nos cala, ou a gente vem aqui, confronta esse governo, expõe as merdas que eles fazem, e assim a gente tem uma sobrevida aí e pode resistir por mais tempo. Inclusive eu sei que tem muita gente nas redações, nos jornais, nas revistas, veteranos que viveram a censura militar, que viveram o período militar, e sabem qual é o problema de um regime repressivo e autoritário. Então o papel da imprensa é esse papel realmente de ser independente do governo, de poder apresentar os erros, de poder vir aqui, pôr os laranjas do Bolsonaro, por exemplo, sem medo de represálias, sem medo de censura, sem medo de perseguição política. Que essas empresas não tenham se encurvado ao medo é fundamental para uma democracia. É fundamental. A imprensa livre e independente é um dos pilares das democracias. Sem isso não existe democracia. Sem imprensa livre não existe democracia. Que fique muito claro isso, e óbvio, não existe democracia sem liberdade de imprensa. Então que a Folha de São Paulo possa ter vindo aqui e exposto esses casos é fantástico. É um desafio a um governo que se propôs silenciar a oposição e a imprensa. Então isso aqui são jornalistas, são editores, são pessoas que estão dando a cara tapa para poder preservar um dos valores mais caros da democracia, que é a liberdade de expressão. E nesse caso dos laranjas aqui, a Folha encampou essas notícias quase sozinha. Durante dias, foi o único veículo a publicar essas notícias, a defender essas matérias. Depois outros jornais foram surgindo, mas a Ombudsman escreveu um artigo falando justamente isso. Que a Folha foi a única que comprou essa briga. E é importante passar essa mensagem de que nós não vamos nos curvar. Nós, eu digo, a imprensa tradicional, a imprensa que está aí há quase 100 anos como a Folha de São Paulo agora, e também quem está fora disso, quem é a mídia alternativa, como se chama agora, que inclui eu e outras pessoas que vêm aqui para também vir aqui criticar os erros desse governo. E o mais curioso é que essa mesma imprensa que antes era louvada pela direita, pelos conservadores, ou pela extrema direita, por apontar os erros e denunciar os erros do PT, agora essa imprensa está sendo criticada por essas mesmas pessoas por apontar os erros e os escândalos do Bolsonaro. Então, assim, o que você percebe, mais uma vez, são os dois pesos e duas medidas. A imprensa só é útil quando ela ataca a oposição. Ela é só útil quando ela ataca os nossos oponentes políticos. Quando ela volta a sua lupa para nós, para o nosso grupo, para a nossa posição política, aí não pode. Aí é uma imprensa vendida, é uma imprensa distorcida, uma imprensa desonesta, uma imprensa golpista. Já ouvimos essa história antes. Você já ouviu essa história vindo dos petistas, criticando a imprensa por ser vendida, por ser golpista, e agora a gente está vendo esse mesmo discurso, essa mesma retórica dos bolsonaristas, que a imprensa é vendida, que a imprensa é golpista, que ia derrubar um presidente eleito. Sendo que, na verdade, a tarefa da imprensa é essa. É essa. Pegar a sua lupa e investigar as coisas e trazer para o mundo essas coisas, para que você, para que eu, para que todos nós possamos ter acesso a essas informações. Como eu disse, não dá para ser ingênuo, não dá para achar que não tem nenhuma agenda secreta atrás disso, não dá para pensar que não tem uma proposta política por trás disso, porque a gente sabe que existe também os editores, os donos de jornais, eles têm a sua agenda também, têm suas pautas que eles defendem, mas a gente também não pode acreditar que a imprensa é maldosa, é maliciosa, é mal intencionada. Por que não é? O jornalista vai lá, o cara estuda a vida inteira dele para isso, trabalha no jornal para tentar buscar os fatos e revelar essa informação para as pessoas. Então, pensar que há um tipo de maldade nos jornalistas ou nos editores, no jornal também, é distorcer muito as coisas e é tentar tapar o sol com a peneira. O que a imprensa tem feito é o trabalho deles. É o trabalho de fiscalizar, de investigar e de tornar públicas as informações. É o trabalho deles. Eu vou deixar para vocês aqui três recomendações de filmes para que vocês vejam a importância do papel da imprensa na política. Nesse caso, são três filmes americanos que tendem a falar mais sobre isso, né, e compreendem muito bem o papel da imprensa. E, curiosamente, você vê um ataque muito parecido nos Estados Unidos como ocorre no Brasil agora. O Trump, quando assumiu a Casa Branca e a imprensa começou a revelar também os podres do Trump, atacar o Trump, ele acusava a imprensa de mal intencionada, de mentirosa, de fake news. E no Brasil você vê o mesmo processo. Você vê o Bolsonaro acusando a imprensa de mal intencionada, de maldosa, de fake news, de mentirosa. Então você vê dois perfis muito parecidos, autoritários, de governantes, que vêem na imprensa a inimiga do povo. E eles disseram isso. Nos Estados Unidos o Trump disse isso, e no Brasil quem disse isso foi o Olavo de Carvalho, que a imprensa é inimiga do povo. Sendo que, na verdade, é o contrário. Na verdade, o que você tem agora são políticos que estão agindo em interesse próprio e que são mais inimigos do povo do que qualquer outra pessoa. Então eu tinha esses três filmes pra vocês assistirem. Um deles se chama The Post, a Guerra Secreta, que é sobre a investigação do Pentagon Papers, que eram os documentos secretos do Vietnã, que revelavam os segredos da Guerra do Vietnã. E o Washington Post comprou essa briga, revelou essas notícias, revelou essas informações, e foi parar nos tribunais. Outro filme também envolvendo o Washington Post é Todos os Homens do Presidente, envolvendo o Bobby Woodward e o Carl Bernstein. Dois jornalistas, dois repórteres do Washington Post, que deram um furo de reportagem sobre o caso de Watergate, que chegou depois a derrubar o Nixon. Então esse filme é muito bom também. Tem o livro Todos os Homens do Presidente, vale conferir. O Bobby Woodward é um jornalista sensacional, sensacional mesmo. Fiz o workshop dele de jornalismo investigativo, e ele é sensacional. É extraordinário. E o terceiro filme se chama Spotlight, Segredos Revelados, que é também sobre jornalistas do Boston Globe investigando escândalos de pedofilia na Igreja Católica, lá em Boston, e depois descobrem que tem escândalos por todos os Estados Unidos. Então foi uma grande reportagem do Boston Globe, e esse filme também foi indicado para o Oscar. São três filmes muito bons para você ver a importância do jornalismo e da imprensa livre nas democracias. O papel crucial que eles têm para buscar informação, relacionar essas informações e trazer para a gente. É claro que você deve ser cético em relação ao que você consome na imprensa, você ler a reportagem, questionar, comparar com outros veículos também, tentar chegar a uma informação mais precisa, mais correta, mas também a gente não pode achar que toda imprensa é corrupta, que toda imprensa é maldosa ou mentirosa, porque não é. Longe disso. O papel da imprensa é fundamental, ainda mais nesses tempos de mentiras na internet, de fake news na internet. Porque qualquer um pode vir aqui jogar uma informação falsa na internet, isso viraliza, se espalha, e todo mundo repete isso como se fosse verdade, sendo que é mentira. Então a imprensa tem um papel agora muito importante de fazer uma triagem das informações. Eles erram, claro, que eles erram também, mas ele tem esse papel de fazer um filtro e nos trazer uma informação um pouco mais verídica. Então eu posso dizer aqui que a imprensa brasileira, nesse momento, uma parte grande da imprensa brasileira tem sido crucial para poder fiscalizar o Bolsonaro, o governo dele, e apresentar os erros dele para todo mundo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, tanto sobre o caso do Bebiano, dos Laranjas, que envolve o Bebiano, que envolve o ministro do Turismo, o que vocês pensam sobre essa questão, se ela vai ainda se propagar, se ela vai se espalhar, se ela vai contaminar outras pessoas ainda, o que vocês pensam sobre isso, e também sobre o papel da imprensa, nesse momento. Se vocês estão acompanhando a cobertura da imprensa, se vocês têm achado boa ou não essa cobertura, deixe um comentário aqui embaixo, deixe um joinha, assine o canal, assiste no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!